Finalizando aqui então. Aos pouquinhos, tá quase. Sabe o que eu tô pensando? A gente não tem grana pra colocar um alimentador pra esse bicho. Não quero nem ver. Eu diria que esse contrato foi um sucesso, não acha? Vamos ver agora o tamanho do prejuízo. Lá vem ele. Chega aí. Sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play. Aqui é o Max. Manos e fulanos. Trago hoje pra vocês o segundo episódio da nossa série do Jurassic World Evolution. Continuando mais ou menos de onde paramos no último vídeo. Muito obrigado a vocês pelo apoio do primeiro vídeo. Fiquei muito feliz como o primeiro vídeo foi bem recebido por vocês. E a gente tá aqui continuando o nosso desenvolvimento do nosso primeiro parque na nossa primeira ilha. Eu tô de olho aqui nas nossas missões de entretenimento. Que a gente ficou pendente, né? Tem algumas missões que eu acho que são um pouco mais complicadas de fazer. Como aquela ali de tirar a foto do Struchomimo bebendo ainda por cima. Mas eu acho que eu vou começar aqui liberando então um segundo Edmond Tossauro. Porque eu acho que fotografar dois Edmond Tossauro é muito mais fácil, né? E depois a gente tem também a opção de liberar um Struchomimo com avaliação 8. Se bem que eu acho que essa é a melhor opção. Tem uma aqui que já tá de avaliação 8. E meu dedo aqui já tá coçando em cima do modificar genoma. Mas enfim, eu vou ter que decidir qual missão seguir. Eu acho que eu vou pela mais barata mesmo. Vamos modificar esse genoma aqui. Aumenta um pouquinho, dá pra encarar. Padrão árido. Ok. Subiu pra 10 a avaliação. Excelente. Maravilhosa. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E enfim, comenta aí quais dinossauros você mais quer ver na nossa série. Por enquanto não dá muito pra me focar nisso. Mas é bom eu saber quais dinossauros vocês mais apoiam. Pra aparecer. Tá? E aqui eu já tô construindo uma mini saída. Já prevendo aí a saída do ceratossauro. A gente vai colocar ele posteriormente nesse vídeo. E eu vi algumas pessoas fazendo coisas tipo assim ó. Pra dar uma impedida dele sair e matar os nossos outros herbívoros. Isso pode ser perigoso aí pro nosso parque. Pra nossa reputação. Eu quis dizer. Ih caramba não dá. Não! Droga! Eu vou ter que refazer de novo aqui. Enquanto tá produzindo ali o nosso dinossauro. Maravilhosa. Tá pronto então o nosso segundo Strutomima. Ele não é um dinossauro modificado. Eu só modifiquei mesmo a pele dele. Mas todos os outros comportamentos são iguais. Tá? A diferença aqui é que ele tem um pouquinho melhor de avaliação. A galera gosta mais dessa skin. Cara eu mudei aqui. Cheguei um pouco mais pra frente. Mas mesmo assim não foi suficiente. Mas minha estratégia aqui. Por que eu tô com tanta pressa em fazer isso né? É pela foto dos... Do Strutomima bebendo. Que vai ser um pouco complicado. Então como eu sei que o Strutomima vai sair e vai direto tomar água né? É a primeira coisa que ele faz praticamente. Ou comer. Quando ele sai. Eu vou deixar o veículo lá dentro né? Eu já tô dirigindo aqui. Estamos chegando aos pouquinhos. Eu vou deixar ele lá naquela florestinha ali ó. Acham essa estratégia interessante né? Pode ser até que alguém já tenha usado ela. Mas eu não vi. Eu vou deixar o carro ali na... Na mata. Os dinossauros tecnicamente não vão atacar o carro. Eles nem tão vendo muito bem o carro. Não vão se sentir incomodados. Porque o motorista do carro é meio lento né? E a gente vai soltar aqui agora o nosso amigão. Strutomima. Com um padrão árido. Olha só. Realmente essa esquina é bem mais bonita que a outra. Recebendo transmissão. Vamos ver. Antes da gente partir pra próxima. Beleza então. Adquira 50% do genoma do Ceratossauro. E vale um milhão hein? Ok ó. Eu tô com o veículo. Eu entrei aqui rapidinho no poço de guarda. Fui no veículo rapidinho só pra testar se ele tá aqui ainda. Agora... Pra mim não perder muito tempo. Eu vou tirar isso aqui ó. Pra ele poder sair. Beleza. Depois eu corrijo isso tá? É só pra gente aproveitar. Não, meu Deus. A gente embola pra tentar fazer tudo. O que eu quero dizer é que devemos procurar novos dinossauros pra expor. Ok. Calma Triceratopo. Não me ataque amigo. Não sei o que é pior. Tratar esses animais como meios para um fim. Ou expô-los como curiosidades. Essa foto deve valer uma nota hein? Nossa. Que foto. Droga pela repetição ali das espécies. Eu perdi um pouquinho. Mas ganhei 11 mil dólares por uma foto. Você é louco. Tá. Agora é só ficar esperto quando ele for tomar água. Como eu disse. Ou ele come ou ele bebe quando sai. Dando uma rézinha aqui de leve. Ok. Lá vai ele. Quer ver? Aí. Agora. Na entulha. Toma um golinho amigo. Só um golinho. Isso. Beleza. Acho que eu consegui. Mesmo pela repetição ali. Eu perdi um pouquinho de grana. Mas o que vale é o nosso contrato. Aê. Ok. Ih caramba. Eu acho que não é uma boa eu deixar esse carro sair sozinho não. Daqui a pouco ele deixa o portão aberto. O Edmond Tossaro sai de novo. Nossa. Sua reputação só faz crescer. Então você vai receber um prêmio da divisão de entretenimento pelo seu trabalho na ilha Matanceiros. Ô louco. Deixa eu sair. Fica pra lá Edmond Tossaro. Não vem atrás de mim não velho. Ok. Saímos. Os nossos Strutium Mimos estão se dando muito bem. Olha que bonitinho. Mas é muito bonita essa skin hein. Beleza então. Olhadinha aqui no 1 milhão que a gente tende a ganhar com os nossos Ceratossauro. Esse 1 milhão que a gente vai ganhar vai melhorar muito hein. Bom. Eu acho que a gente tem que colocar o portão aqui. Agora eu acho que eu não vou colocar porque ele tá caro. É um portão caro. E incubar então né. Não tem outra coisa a se fazer. Enquanto o Edmond Tossauro está sendo incubado. A gente pode dar uma olhadinha aqui no parque. Porque já tem algumas pessoas andando por aqui. Sinal que a gente vai ter que começar a focar um pouco do entretenimento mesmo né. Já foram rápidos hein. Rapidinho. Olhadinha aqui nas pessoas. Estão andando tranquilo. Não tem balão de pensamento. Para ver se eles estão felizes ou não. Como no JPOG né. Boas vindas ao Jurássico. Esperamos que sua visita seja segurei e agradável. Interessante essa voz anunciando porque não é de ninguém conhecido. Ok. Liberar então o nosso Edmond Tossauro. É o segundo Edmond Tossauro que a gente tá liberando então. Lembrando que eu só tô liberando ele agora porque é uma missão. Tá. Eu iria focar direto no Ceratossauro. Mas. Pensando um pouquinho no lucro. Acho que esse caminho de focar mais nos herbívoros de início é melhor. E a gente vai depois para o nosso primeiro carnívoro que é o Edmond Tossauro. Certo. Esse dinossauro Edmond Tossauro foi descoberto pela primeira vez em um sítio no Canadá. Vou deixar você adivinhar onde. O T-Rex acha que são deliciosos. Quem vai dizer que não né. Beleza então. Já me aproximei aqui do posto de guarda florestal. Para a gente poder. Tirar a nossa foto né. Porque não é só liberar o Edmond Tossauro. É tirar a foto dos dois. Mais um pouquinho. Para a foto sair da horinha. E... Aí. É. Teve um saldo negativo ali. Mas deu. Tá tranquilo. Ok. Concluímos. Espero que sim né. Eu estou ganhando. Beleza. Contrato concluído. Eu estou com um pouquinho mais de grana. Obrigado. E agora só tem ali. Conclua com sucesso a incubação de um carnívoro e o Ceratossauro. Então não tem opção. Vamos começar a construir aqui um paddock vizinho. Aqui do lado. Porque não tem porque a gente construir um paddock tão distante. A gente economiza circo. Economiza espaço. E a gente já pode colocar próximo ali. Para os próximos itens dos visitantes poderem alcançar com mais facilidade. Ok. É parece simples esse contrato aqui. Acho que dá para a gente fazer. Cerquinha. Vamos pegar daqui vizinho da cerca dos nossos herbívoros. Estou colocando aqui do jeito que eu acredito que fica bem de encaixar né. Talvez depois a gente já tire essa curva que tem aqui ó. Dos herbívoros. E coloca como parte do paddock do Ceratossauro. Mais ou menos na mesma linha. Interessante isso. E mais um pouco. Doença contraída. Bem na hora que eu finalizei a cerca. É o que que ele tem hein. Bom. Acho que é a guarda florestal. Calma. Calma. Não vai nem dar tempo. Foi. Medicar dinossauro. É a guarda florestal tem várias opções ali automáticas. Que pelo menos quando é um caso mais urgente assim. Eu prefiro deixar. Eles irem automaticamente né. Mas. Quando são herbívoros. Mas provavelmente no cercado dos carnívoros eu vou controlar o carro. Porque eu não sinto muita confiança nessa inteligência artificial. Vamos fechar isso aqui. Acho que agora a condição financeira já permite. O Ceratossauro não pode avançar pra cima dos nossos amigões herbívoros. E. Por favor que dê. Ai. Caramba não deu de novo. Ok. Deixei um pouquinho mais longo aqui. Finalmente o portão tá instalado. Os herbívoros não estão mais doentes. Os Edmontossauros. E. Caramba. Os Estrutiominos tão bem longe. Mas tá bom. Eu acho que dá. Agora a gente pode crescer esse paddock do Ceratossauro um pouco depois. Mas. Caramba. A gente tá com quase nada. De grana. Estou friamente preocupado sobre a nossa questão financeira. Eu acho que não era pra tá assim. Eu vou nessa. Meu Deus do céu. Meu dinheiro. Pouco mais de 1.500 dólares. Quase nada. Já subiu hein. Já tá com 2.000 e pouquinho. Mas com certeza essa saída do nosso Ceratossauro vai ser bem lucrativa. Tomara que sim né. Sempre é muito bom dar uma olhada aqui no nosso magnífico Ceratossauro. Se só ele sozinho com essa skin padrão já é bonitão assim. Imagina com skins modificadas né. E com o DNA em si. Modificado. No caso que eu digo assim o comportamento né. Cada dinossauro tem o seu comportamento específico. Então. Bem legal isso. Finalizando aqui então. Aos pouquinhos. Tá quase. Sabe o que eu tô pensando? A gente não tem grana pra colocar um alimentador pra esse bicho. Não quero nem ver. Eu diria que esse contrato foi um sucesso. Não acha? Vamos ver agora o tamanho do prejuízo. Lá vem ele. Rapaz. Até o tom musical já deu um up. Olha isso. É de agora pra frente o bicho vai pegar. Ter visitantes sempre felizes é o que queremos nas ilhas. Podemos conseguir isso atendendo as necessidades deles. Dessa forma é como cuidar dos dinossauros. Mas com mais exigências e menos compreensão. Não é verdade? Ok. Começaram então a surgir aqui as missões mais bem entretidas mesmo. Pra construir lojas. Ali loja de roupas. É pesquisar ainda né. Mas construir. E fornecer energia pra uma lanchonete. Interessante isso. Primeiro vamos cuidar do nosso amigão ceratossauro. Até agora. Ele é nosso amigo né. Vamos ver o que ele vai aprontar. Eu acho que a melhor opção. Mesmo sendo arriscada. É deixar o ceratossauro ficar faminto. E aí colocar. Nesse espaço de tempo eu tenho que ficar de olho nele. Porque tem gente no parque. E começa a... A gente né. Fica com um pezão atrás. Já que é o nosso primeiro carnívoro. Ele vai ficar com mais fome do que deveria. E a gente nunca tratou disso até o momento nessa série. Então tá. Deixa eu colocar essa lanchonete aqui na entrada. Galera já entra. Já... Já enche a pança. E soltaram ele. Tem espaço. Tem um pouquinho de espaço. Não é tão grande. Mas tem espaço. Olha ele tomando a agulha dele. É rapaz. O ceratossauro. Dá um pouquinho de medo. Lanchonete instalada. E parece que tem energia. Não teve reclamação. E agora pesquisar a loja de roupas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso agora. Já que a gente já soltou o nosso dinossauro mais importante do vídeo. 200 mil. Nossa. Bom, o lucro. Ele não vai vir automaticamente. Mas eu acho que se eu tirar uma foto do... Do ceratossauro já ajuda, né? A gente tem que lutar um pouco pela grana aqui. Deixa eu aproximar. Não botei portão ainda. Porque eu teria que gastar pra colocar um portão. Mas o lucro já tá positivo. Digamos assim. Tava negativo antes. Ok. 9 mil dólares. Rapaz. Ele sozinho custou isso tudo. Então. Que bom, hein? Aqui, ó. Seus territórios devem contar com uma boa extensão de áreas com gramado. E uma pequena área florestal. Então. Ele precisa de uma florestinha, né? Tentar confortar ele. Porque ele vai ficar com fome. Pra começar ele vai sentir uma fominha. Então. A gente tem que pelo menos dar um pouco de conforto pra ele. Até essa fome apertar muito. É doloroso falar isso. Mas eu prefiro que ele ataque os herbívoros ali. É menos prejuízo do que atacar uma pessoa. Tudo parece estar se encaixando, né? Gostei de ver o que tá fazendo comigo. Agora, né, irmãozinho? A pesquisa da loja de roupas foi concluída. Eu consegui colocar um alimentador pro ceratossauro. Então. Aquele medo que eu tinha dele matar alguma coisa. No parque foi por água abaixo. Por sorte, né? Então. Agora ele tem um paddock só dele. E. Vou colocar de 10 minutos. Pra não ficar dando muito rápido. A cada 10 minutos tem uma cabra nova pra ele. Se debustar. Tem missões surgindo pra gente fazer. Sempre vai ter, né? Olha aí. Falou, tá falado. Já tem. Olha a quantidade de pessoas já vindo aqui pra ver os dinossauros. Então tá. No próximo vídeo o foco é esse. Conseguimos superar muita coisa. Nesse primeiro pedacinho aqui da série toda. Podemos dizer assim, né? Muito obrigado então a você que assistiu até o fim. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais no desenvolvimento do canal. E também comenta a sua opinião aí. Quais dinossauros você mais gosta. Vamos continuar assim. E também comenta a sua opinião. Quais dinossauros você mais gosta. E está mais afim de ver aqui na série. Como sempre então. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. Já pensou em criar os seus próprios jogos daí mesmo da sua casa? Aprender a lançá-los na Steam ou na Play Store e gerar dinheiro com eles? Pensando nisso, a equipe Noniclass em parceria com o canal MaxOnePlay separou dois presentes 100% gratuitos pra você criar os seus primeiros jogos daí mesmo da sua casa. Acesse www.noniclasspresentes.com.br Baixe agora e torne-se um criador de jogos. Acessa lá. Acesse www.noniclasspresentes.com.br